Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje o nosso tema é o aumento de casos de asma no estado de São Paulo. E para debater esse tema com a gente, estamos recebendo em formato virtual a doutora Lilian Balini, que é a coordenadora da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Epinomologia e Tisiologia, e também é médica pneumologista. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André, é um prazer muito grande estar aí com vocês, participando do programa Espaço Aberto. E é tão importante a gente estar falando algumas características, algo sobre uma doença tão prevalente no nosso meio como a asma. Muito bem. Para quem não conhece, eu acredito que praticamente todo mundo já ouviu falar. Asma bronquite. Primeiro, é a mesma coisa? E se não, o que seria uma e outra, doutora? Sim. Porque, na realidade, a bronquite é uma inflamação inespecífica dos brônquios, né? Então, o termo asma, ele é mais adequado. A asma, ela é um estreitamento das vias aéreas. É uma doença que ela pode ter tanto origem genética, como, por exemplo, um histórico familiar, como também um fator ocupacional, um fator ambiental, entre eles, fator ocupacional muito importante, e que desenvolve, é uma inflamação crônica dos brônquios, né? Essa inflamação, ela leva um estreitamento dos brônquios, e esses brônquios, por onde passam o ar, que são condutores de ar, eles acabam tendo uma maior sensibilização a vários agentes, entre eles, inclusive, e a vários agentes externos, né? E que pode dar aquela sensação, existe uma dificuldade de você exalar o ar, e que pode acabar levando aquela sensação de sufocamento, quando a doença não está muito bem controlada. Muito bem. Eu, quando era criança, a partir dos três anos de idade, desenvolvia bronquite. Pelo menos era o diagnóstico que a gente tinha. Com todos esses sintomas que a senhora falou. Não consegue respirar, aparece sufocamento. A gente fazia inalação naquela época, tinha que ir para o hospital, o inalador não era tão popular quanto hoje, ia para o hospital, colocava um remedinho que na época chamava birotec, eu nem sei se existe mais isso hoje, colocava lá e melhorava, melhorava o pulmão, ia para casa e depois voltava. Eu estou dizendo isso porque eu comecei a desenvolver essa doença com três anos. Mas com o passar do tempo, quando eu cheguei lá para os 20, até os 25 anos, desapareceu. Essa doença, ela é exclusiva de crianças, doutora? Como é que funciona essa questão? A senhora falou que pode ser adquirida no fator externo. Explica um pouquinho mais para a gente quem está mais propenso a desenvolver essa doença. Bom, no geral, na maior parte dos casos, a asma se desenvolve na infância. Então, como eu falei para você, existe esse fator hereditário, fator genético, muito associado também à atopia, como nós dissemos. Mas, e que dá, geralmente, todos esses sintomas, como eu falei, como tosse, chiado, falta de ar, uma sensação de aperto no peito, que o paciente muitas vezes relata para o médico. Mas a asma pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, ela pode aparecer, você, por exemplo, você teve na infância, como você disse, você depois ficou bem, então existe uma remissão espontânea da doença, que ela pode ficar anos sem aparecer, sem você ter, apresentar sintomas, mas isso não quer dizer que você está curado da doença. Então, é importante deixar aqui bem claro para todos que a asma, ela não tem cura. Ela pode ter uma remissão espontânea, mas ela pode voltar em qualquer outra fase da vida. Quando você tem, por exemplo, você começa a ter alguma exposição no seu ambiente de trabalho, ou dependendo do local, com muita poluição atmosférica. Então, existem vários fatores que podem fazer com que a asma, ela reinicie os sintomas em qualquer fase da vida. E existe também a asma que ela se inicia na fase adulta. Então, são características diferentes, ela não tem tanto um fator alérgico, atópico, como a asma na infância, e que está muito associada à exposição, por exemplo, a vários poluentes, entre eles fumaça do cigarro, fator ocupacional, infecções virais, e outras mais. Interessantíssimo. Mas pode aparecer em qualquer fase da vida. Isso é importante nós falarmos também. É interessante. Até eu vou usar outro exemplo, já que eu entrei nos exemplos aqui. Eu tenho uma irmã que durante toda a vida não desenvolveu asma. Porém, ela fumou por um tempo, depois parou. E hoje ela trabalha com artesanato de madeira, então o pó da madeira, associado ao cheiro da cola instantânea, ela desenvolveu bronquite. Depois de adulta. Então, é um outro exemplo da criança e também do adulto. O cigarro, o pó, o cheiro dessa cola instantânea, que todo mundo conhece como super bonder, mais popularmente falando, isso de alguma forma pode desencadear? A senhora falou que sim, mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais de que forma o cigarro consegue prejudicar o pulmão para que a pessoa chegue em um momento e desenvolva essa doença. Eu acho que é muito importante nós colocarmos, o cigarro é um fator importantíssimo de piora dos sintomas. Ele piora a inflamação dos brônquios, ele aumenta tanto o cigarro comum e principalmente o cigarro eletrônico, que está sendo hoje em dia muito usado pelos jovens. É importante nós realçarmos aqui. Então, eles pioram a inflamação dos brônquios, pioram a sensibilização dos brônquios, inclusive até intraútero. Então, o feto cuja mãe é fumante ou que está num ambiente mesmo de fumantes, mesmo que a mãe seja uma fumante também passiva, isso pode prejudicar o desenvolvimento do feto, o desenvolvimento do pulmão intraútero. Então, acho que é importante nós colocarmos que esse fator relacionado ao tabagismo, ele pode começar a ter consequências desde a fase intraútero. Então, o cigarro, de uma certa forma, ele diminui a nossa proteção contra as infecções virais e vários outros mecanismos que eles podem, e aliás, não só a asma. Acho que nós temos que lembrar aqui que a exposição à fumaça do cigarro existe praticamente mais de 4 mil substâncias tóxicas. E isso, além de uma piora da asma, pode levar a outras doenças respiratórias, como câncer também de pulmão, como uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, tudo isso é muito importante, porque hoje, como eu disse para você, com o cigarro, a nossa grande preocupação em relação ao cigarro eletrônico, o aumento do uso do cigarro eletrônico pelos jovens. Então, existem já estudos, e tem um estudo em relação ao ano passado, mostrando que os jovens que têm a exposição ao cigarro eletrônico, eles aumentam muito a sua chance de ter asma numa fase posterior da vida. Então, acho que... e também de infecções respiratórias. Então, tudo isso, eu acho que tem que ser levado muito em consideração antes do jovem iniciar o seu ato de tabagismo, né? O seu hábito de fumar. Muito bem, a gente recebe os pulmões aqui e vai gastando, né? Aí cada um gasta como quer, Ué. Se quiser fumar, os médicos falam, os especialistas dizem, todo mundo sabe o que faz mal, mas aí é uma escolha de cada um. E é claro que a gente sempre reforça aqui. Deixe de fumar o quanto antes, para que você não gaste todo o seu pulmão e depois ele faça falta lá na frente. Mas, doutora, como é que é feito o diagnóstico da asma? É, a gente falou aqui os sintomas, né? Tem a falta de respiração, aquele sufocamento, mas isso pode ser pontual? Ou chegou o paciente com isso, pronto, ele está com asma. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, você tem que levar em consideração, né? Então, os sintomas, a ocorrência dos sintomas, geralmente são sintomas que eles não são persistentes, eles melhoram e pioram, principalmente quando eles são expostos a alguns dos fatores desencadeantes. Então, como nós falamos, sejam alérgenos, como exposição a ácaro, a poeira, como também a fatores irritantes ambientais, então, seja fumaça de cigarro, sejam produtos de limpeza. Então, o que acontece? Geralmente, o paciente, ele refere fatores que tanto melhoram como pioram, né? E, às vezes, você pode ter uma melhora espontânea dos sintomas. E isso tudo tem que ser levado a essa variabilidade em relação ao chiado, à falta de ar, como eu disse pra você, aquela sensação de aperto no peito. E uma outra também característica importante daquele paciente que tem uma asma que não está ainda diagnosticada, não está adequadamente controlado, é acordar no meio da madrugada, ou então somente com quadro de tosse, e a piora desse pico é entre 3 e 4 horas da manhã, por várias alterações que ocorrem no nosso organismo, né? E que apresentam, podem apresentar só tosse, ou podem acordar no meio da madrugada com chiado, com falta de ar, né? Então, tem que ser levado, a característica desses sintomas tem que ser muito bem avaliadas, né? E na criança, por exemplo, que começa a correr na escola, a criança às vezes é um pouco mais difícil de nós fecharmos o diagnóstico, nesse sentido, porque às vezes ela relata um cansaço quando ela vai correr com os amigos, então é importante saber, né? Se esse cansaço é logo que ela inicia o exercício físico, quanto tempo depois, se melhora logo após o fato de... a sensação de chiado, se melhora logo após suspender o exercício físico, então os sintomas, essas características, são muito importantes para o diagnóstico. Lógico que quanto mais precoce, quanto mais o indivíduo for na fase pré-puberdade, o indivíduo adulto jovem, mesmo na criança, às vezes é mais fácil de nós fazermos o diagnóstico. E quanto mais idoso for ficando o indivíduo, mais comorbidades, como nós falamos, ele tem outras doenças associadas que dificultam muito o diagnóstico clínico da asma. E para comprovação desse diagnóstico, nós temos o exame chamado espirometria, que muitos pacientes conhecem como exame do sopro, que é um exame que avalia a sua mecânica respiratória. Então esse exame, associado aos sintomas clínicos, eles nos fecham o diagnóstico de asma, mostrando que existe mesmo uma obstrução nas vias aéreas desse paciente. Muito bem. Depois de diagnosticado, doutora, qual é o passo para tratamento? Como é que funciona hoje o tratamento de uma pessoa asmática? Então, eu acho que aqui cabe nós colocarmos várias considerações em relação ao tratamento. Acho que a partir do momento que a asma é diagnosticada, ela deve ser acompanhada, principalmente em relação a que o médico defina qual a gravidade dos sintomas, com que frequência o paciente vai ser acompanhado. Porque lembrar que a asma não é uma doença só de pronto-socorro. Não é você esperar os sintomas surgirem e correr por pronto-socorro, e lá você ser medicado com corticoide, às vezes, endovenoso em altas doses, né? Então, é uma doença que, a partir do momento, como eu disse para você, que ela é uma inflamação crônica dos brônquios, ela tem que ser tratada de forma contínua. Então, e dependendo da gravidade dos sintomas, então nós podemos tratar com doses mais baixas de corticoide inalatório, que é o tratamento fundamental para a asma, né? Associado a outros medicamentos, como o broncodilatador, que pode ser tanto um broncodilatador, como nós falamos, que é de longa duração, que é usado com comitante ao corticoide, em associação ao corticoide inalatório, e o broncodilatador de curta ação, que nós chamamos que é a bombinha para alívio dos sintomas, né? Mas eu quero deixar bem claro aqui também, que nós usamos vulgarmente o termo bombinha, mas existem as bombinhas, que são os medicamentos de tratamento para melhorar a inflamação dos brônquios, que devem ser usadas de forma contínua, e que contém esse corticoide inalatório, como eu comentei com você, né? E existem as bombinhas que são para alívio dos sintomas, que são compostas por broncodilatadores, que o paciente pode usar no momento em que ele apresenta uma piora dos sintomas. Interessante a senhora falar isso, doutora, essa questão da bombinha, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente no Brasil, existe aquela famosa automedicação. Ah, então eu estou passando mal, vou na farmácia, já compro lá e me viro. Existem diferenças, né? Exatamente. Qual é o risco da pessoa chegar lá e comprar o que não deve? Por exemplo, uma das coisas que a gente ouve falar, não sei se a senhora pode comprovar, é que certos medicamentos podem viciar a ser utilizados de forma equivocada. Isso é fato ou é mito? Então, na realidade, não é questão de vício, né? O que que acontece? Quando você utiliza, por exemplo, você não faz um tratamento adequado para a doença, você vai na farmácia e você pega, você compra só uma medicação, uma bombinha que tenha só bronco dilatador, você não está tratando essa inflamação do brônquio, porque o que que faz o bronco dilatador? Ele vai, ele relaxa a musculatura do brônquio, você abre aquele brônquio, o paciente consegue respirar melhor, mas o que que acontece? Ele não está tratando a inflamação de base desse brônquio, né? E existe um mecanismo que quanto mais você vai usando essas bombinhas só de alívio, só de bronco dilatadores, você vai esgotando esses receptores que fazem uma ação adequada do medicamento que vai tratar a asma regularmente como corticoide inalatório. Então, o que que o paciente percebe? Que cada vez mais, por exemplo, ele começou a usar a bombinha de alívio umas três vezes ao dia e de repente, se ele não está tratando adequadamente com a outra medicação, que é o corticoide inalatório, ele começa a usar muito mais vezes ao dia. Então, por quê? Porque a inflamação vai piorando e ele não está usando um anti-inflamatório adequado para os seus brônquios, no caso, o corticoide inalatório também, como nós usamos. Muito bem. Para a gente caminhar para o final, doutora, eu falei logo no começo que foram registrados, a que foi registrada no estado de São Paulo, um aumento de 50,7% casos de asma só no primeiro trimestre de 2023, se comparado com o ano passado. Como explicar? Como a sociedade brasileira de pneumologia e de zoologia consegue explicar isso, se é que há uma explicação, doutora? Eu acho assim, principalmente esse aumento agora, nesses últimos, acho que desde 2021, basicamente, que nós temos observado esse aumento gradativo, o que eu acho? Primeiro que, durante a pandemia, as pessoas, elas acabaram se prevenindo, se cuidando muito mais. Então, principalmente no inverno, onde o ar fica mais frio, fica mais seco, você tem todas essas oscilações de temperatura também, esse ar mais seco, ele pode irritar mais a via aérea, né? O que acontece? As pessoas ficam em ambientes mais fechados, esse ambiente mais fechado, ele tem maior circulação de vírus ali, então, na época da pandemia, nós até nos protegemos mais, nós usamos máscara, evitamos de ficar num ambiente com muitas pessoas, e a partir desse momento, pelo menos, acredito que a partir desse momento, com a liberação de máscara e tudo mais, as pessoas, principalmente nesse último ano passado, esse ano, né, você observa que as pessoas ficaram muito mais expostas, então, muito mais ambientes fechados com várias pessoas e não usaram, não se protegeram. A vacinação também caiu muito, então, a vacinação é uma forma, também que, como nós falamos, de um tratamento não farmacológico, mas uma forma de proteção importante, a vacinação antivírus, e como nós sabemos, houve uma queda, né, do número de vacinações aqui no Brasil, em crianças e também em adultos, né, então, esses fatores, e a poluição, né, André, a poluição colabora muito, a gente pode, principalmente, nós podemos observar que agora esse ar, ainda um pouco, de repente esfria, essa oscilação de temperatura, por exemplo, em São Paulo, às vezes, a temperatura reduz em quase 10 graus durante o dia, e mais esse ar seco, então, tudo isso, eu acho que tem contribuído para que as pessoas, e aqueles pacientes que não estão tratando adequadamente, o que acontece? Eles acabam piorando, eles acabam tendo que ir para o pronto-socorro, e com isso, acaba, consequentemente, tendo maior número de procuras, né, ao PS e também hospitalização pela doença. Então, são todos esses fatores associados que acho que podem estar contribuindo. Muito bom. Para a gente encerrar agora, eu vou aproveitar a sua presença aqui e pedir algumas dicas, né, para quem tem algum tipo desse sintoma, o que fazer nessas épocas mais secas, eu acredito que o inverno seja a pior época para quem tem asma ou é predisposto a isso, o que fazer para amenizar, doutora, esses sintomas? É, eu acho que é assim, né, a gente sempre orienta, desde casa, o ambiente domiciliar, então, evitar muito assim, principalmente as crianças, muito carpete para os asmáticos, né, principalmente, então, bicho de pelúcia, muitos são sensibilizados por pelos de animais, principalmente gatos, né, então, tem que ter o ambiente, não evitar o tabagismo completamente no ambiente domiciliar, então, isso é fundamental, existem estudos mostrando que, por exemplo, os pais, as crianças que são expostas aos pais fumantes, elas aumentam a sua chance em 59% de desenvolver asma, tá, então, tudo isso tem que ser evitado, né, o ambiente domiciliar, além disso, por exemplo, no inverno, como você falou, a gente é evitar, assim, pegar aquela roupa que está guardada há anos, lá no guarda-roupa, cheia de poeira, entendeu, às vezes com ácaros, e já colocar, já usar a roupa imediatamente, então, tentar lavar essa roupa de forma adequada, antes de que seja usada, dentro do possível, o ambiente é um pouco mais arejado, né, como nós falamos, o fato das pessoas ficarem dentro do mesmo ambiente, é, com, é, não se protegendo, e se proteger, quando estão em ambientes fechados, eu, minha opinião, como pneumologista, é as pessoas voltarem a se proteger, tá, então, isso não está acontecendo, fica, assim, ambiente fechado, com várias, uma circulação importante de vírus, com maior predisposição à infecção viral, então, tem que se proteger de uma dessas formas, ou evitar esses ambientes, ou usar máscaras nesses ambientes mais fechados, né, então, é isso tudo, e dentro do possível, quando essa oscilação importante de temperatura, evitar durante também, né, quando você tem o ar muito seco, evitar você caminhar muito, se expor a esse ar seco, ficar em ambientes onde você tenha um pouco o ar, um pouco mais umidificado, principalmente, assim, né, quando a gente tem essa oscilação importante de temperatura. Tá certo, doutora Lilian, muito obrigado por dividir com a gente o seu conhecimento, essa orientação importante para as pessoas que têm essa disposição, ou então têm a doença, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui, muito obrigado, viu? Ok, André, obrigado pela participação, só queria deixar um recado rapidamente, que a asma é uma doença, então, que não tem cura, mas ela pode ser muito bem controlada, né, e lembrar, como eu falei, não controlado com essas, pode ser muito bem controlada com essas medidas todas que eu falei, além do tratamento medicamentoso, ter uma boa adesão aos medicamentos. e importante, né, lembrar que a asma, que não é controlada, ela tem um impacto muito importante, tanto nas famílias, como também na sociedade, de uma forma geral. Perfeito. Muito obrigado, doutora Lilian, e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto